Hoje nós estamos aqui em Brasília, vários acontecimentos no mesmo dia, mas hoje é a posse do Conapra, da gestão Gustavo para o Ricardo Falcão. O que você tem a dizer do dia de hoje? Bom, eu acho que você acabou de citar dois nomes exemplares, né? Gustavo, uma gestão coroada de êxito à frente do Conapra. E a expectativa do Ricardo Falcão dispensa comentários, né? O Ricardo Falcão é uma referência no setor, uma pessoa de um nível ímpar. E eu tenho certeza que substituirá Gustavo no mesmo nível, mantendo aí o Conapra com essa gestão de excelência que já vem há alguns anos.